Reconhecer os nossos erros e as nossas falhas é muito difícil. Mas ao olhar para os outros, nós reconhecemos, nós apontamos e criticamos os erros das pessoas. Quando é conosco, fica mais difícil, ficamos chateados, não gostamos. Mas na história do filho pródigo existem 12 irmãos com a mesma situação. E a diferença entre eles é que um reconhece e o outro não. E esse que não reconhece, não fica com ódio, com inveja e não recebe o perdão do Pai. Para reconhecermos nossos pecados, é preciso nós lembrarmos de Romanos 3,23, que diz que todos estamos afastados da glória de Deus por percarmos. Então hoje, reconheça seus pecados, faça uma lista, se analise e aí você vai buscar a mudança na sua vida. Mas o primeiro passo para você é reconhecer. Deus abençoe a sua vida.